Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 9 de Provérbios, capítulo que apresenta dois convites, da sabedoria e da insensatez. Qual vamos aceitar? Na verdade a escolha já revela quem é quem. Versos 1 a 3 e 13 a 16, a sabedoria prepara a casa e envia convites. A insensatez fica a espreita do inexperiente e o chama. Versos 2, 5 e 17, com a sabedoria sempre a banquete, com a insensatez no máximo junk food. Versos 6 diz, deixa a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Tremendo conselho nos dá aqui o autor. Verso 8, o sábio aceita a repreensão e aprende com ela, o zombador odeia quem o repreende. Verso 9, o sábio nunca deixa de aprender, ele aproveita cada oportunidade de crescimento. Verso 10, reconhecer a existência de Deus e amá-lo é o princípio da sabedoria, pois nele, em Deus, está todo o conhecimento. Versos 11 e 18, a sabedoria prolonga a vida, a insensatez a encurta. Qual vai ser a nossa escolha? Deus nos oferece a sabedoria que vem do alto. Reconheçamos não só a existência dele, mas também o desejo que ele tem de nos dar essa sabedoria que vem dele mesmo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.